Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para mais um programa Doses de Consciência e hoje eu escolhi trazer uma profissional para falarmos sobre um tema que é tão importante e tão cotidiano, né? Sobre relacionamentos, afinal nós estamos nos relacionando o tempo todo. Então eu queria trazer uma profissional que é especialista em terapia de casal e família. Conheço essa profissional por outros trabalhos também que nós já participamos juntas e tem um conteúdo riquíssimo e aliás muito do que ela fala eu também abordo estudando o conteúdo dela. Então tenho certeza que vai ser muito proveitoso para vocês. Espero que vocês possam absorver o máximo possível do conteúdo aqui e poder colocar em prática também, né? Todo o conhecimento que ela vai trazer para nós. Seja muito bem-vinda, Ed Giordani. Obrigada, obrigada, Gabi. Muito bom te receber. Sou muito grata pelo privilégio de estar com você. Que bom. Então hoje nós vamos falar de uma forma bem aberta, assim, né? Sobre relacionamento, casais. A gente sabe que nos relacionamentos existem muitos desafios. Eu diria que, acredito que para todos nós, né? A gente encontra, assim, dificuldades, desafios a serem superados e é muito também da relação primeira que nós temos conosco mesmo, né? Exatamente. E até eu sei que você fala muito sobre isso, então pode falar aí para o pessoal, para a gente iniciar, né? O que eu costumo dizer é que antes de querer casar com alguém, precisa assumir um compromisso muito sério consigo mesma, né? Então, casar consigo mesmo. O que é isso? Aprender a se relacionar com as suas emoções, com o que que você gosta, com a tua história de vida, o que que impacta, o que que não impacta, né? Porque o relacionamento, ele é a reprodução de um modelo aprendido. E se eu não conheço nada sobre mim, não sei quem eu sou, existe uma grande possibilidade de eu projetar no parceiro ou na parceira as minhas expectativas e as minhas frustrações, os meus vazios emocionais no outro. E aí o relacionamento complica, né? Porque fica um nível de exigência muito alto. É verdade. Aquela coisa a gente busca, às vezes fora, o que a gente não encontra em nós. Exatamente. E tem que ser o movimento, eu acredito, contrário, né? Exato. Da gente se conhecer, da gente se amar, da gente ter um autoconhecimento, porque só assim eu acredito que a gente sabe lidar melhor, né? Nas nossas relações. Tem um livro, Gabi, que agora eu não vou lembrar o nome, mas que ele fala assim, que ninguém tem a capacidade de te fazer infeliz, mas também ninguém tem a capacidade de te fazer feliz. É um livro do Juan Garriga, agora eu não lembro, acho que é o, é alguma coisa viver a dois, onde um e um somam mais do que dois. É algo nesse sentido, agora eu não me recordo o nome. E ele fala muito sobre isso, né? Sobre como as pessoas acabam pensando que elas vão ser felizes com o outro. Exato. E o outro não tem a capacidade de nos fazer feliz. A felicidade, ela pode ser complementada a partir da relação com o outro. Mas depositar a responsabilidade no outro de nos satisfazer, de nos fazer feliz, é muito pesado. É, e existem hoje muitos relacionamentos, né? Eu ouço, né? De clientes que eu atendo e dizem Ah, porque ele faz isso? Porque ele me deixa infeliz? Porque o problema é ele? E na verdade, por mais que seja duro, a realidade não é essa. Tudo parte, né? Através de nós, do nosso autoconhecimento, de como a gente se posiciona. Quando eu fiz a pós, né? Especialização em casal e família, o meu trabalho de conclusão foi sobre comunicação. Sobre os códigos verbais, né? E sobre como existe uma dificuldade muito grande em comunicar. Então, quando tu fala, ah, porque ele fez, porque ela não sei o que, o que que eles estão dizendo? Eu não sei comunicar o que eu espero, o que eu sinto, o que eu gosto. E, de novo, né? A partir desse autoconhecimento, dessa relação profunda, interna consigo mesmo, você vai conseguir comunicar. Olha, é importante pra mim que você me auxilie na cozinha. É importante pra mim que você chegue no horário. É importante pra mim que você cumpra com aquilo que você prometeu. Olha, se você não fizer determinada situação, eu me sinto frustrada. Eu sofro. Eu fico chateada. Então, como é que você vai falar algo que você sente pra alguém se você nem sabe o que sente? Então, eu costumo dizer que nós somos alfabetizados nas letras, mas também nós precisamos nos alfabetizar emocionalmente. E, infelizmente, a maioria das pessoas não aprendeu a sentir, a se conectar com as suas emoções. E a relação é sentimento total, né? As pessoas, elas se envolvem, elas se apaixonam, elas criam expectativas, e elas sentem, e aí tem aquele jargão, né? Ai, eu sou muito intenso, eu sou muito intensa. Será que você sabe o que significa ser intenso? Ou será que tem um pouco de ansiedade, né? Tem um pouco de insegurança, tem um pouco de carência. Então, olhar pras relações e debater o relacionamento é muito mais do que a parceria em si. Essa é a minha percepção. É, e bem interessante isso que você falou, de qual é a expectativa que você tem no relacionamento, o que você espera da pessoa, né? Porque, às vezes, você está esperando uma coisa, a pessoa faz totalmente outra, e aí você se frustra, aí vira uma bola de neve, né? É meio que um contrato, eu acredito que relacionamentos funcionam dessa forma, né? Exatamente. E a importância de comunicar o que eu espero. E lembrar que o outro não tem obrigação de satisfazer expectativa de ninguém. Ele pode querer ou não satisfazer, né? Essa necessidade, porque a expectativa é uma necessidade. Claro que aí a gente pode entrar aqui num outro tema, que é depois você também pode escolher se você quer permanecer nessa relação ou não. Mas é importante que se tenha clareza que tem que existir um desejo muito grande, uma complementariedade muito grande entre os parceiros para que essas necessidades sejam debatidas, entendidas, internalizadas e realizadas, né? Tem um caminho a seguir. Então, às vezes, as pessoas se conhecem há um mês, dois meses, três meses, e elas querem que o parceiro tenha comportamentos que nem você sabe o que é que você quer desta relação. Então, a importância de... Peraí, a gente precisa se conhecer. Vamos fazer um estágio, né? E ver se realmente é isso. Então, não, eu tô apaixonado porque é o homem da minha vida, é a mulher da minha vida. Calma, respira, né? Pra você olhar comportamentos, ver como você funciona com ele e como ele funciona com você. Então, é uma jornada. Sim, é uma jornada, mas muito interessante porque, mais uma vez, a gente parte pro ponto do autoconhecimento. Porque pra eu estar numa relação e entender a outra pessoa, primeiro eu tenho que me entender. Eu tenho que saber os meus sentimentos, o que eu quero, o que eu não quero, né? Porque aí a relação com outra pessoa se torna muito mais fácil de você saber o que você vai querer do outro ou o que você não vai aceitar. Porque também tem o ponto de que muitas pessoas ficam em relacionamentos que não estão satisfeitos, não estão felizes. e a pessoa não sabe por que que ela se envolve com parceiros, parcerias, né? Que tem algo que ela não se satisfaz. Ou que vem, né? Com essa intensidade inicial, com esse envolvimento inicial, mas bate alguns aspectos emocionais ali. Então, eu sempre costumo dizer a importância de conhecer a sua história, de olhar pra relação dos nossos modelos parentais, né? Que é pai e mãe ou cuidadores. Às vezes, você não morou com o pai e a mãe, você se desenvolveu na casa dos avós ou com um tio ou com uma tia, mas tem um modelo onde nós aprendemos. Nós somos alfabetizados, tudo é aprendizado. E, às vezes, um pai que faltou muito cedo, uma mãe que não foi possível conviver, e em situações onde um dos cuidadores, né? Primários, pai e mãe, não tiveram a capacidade ou por um evento ou porque faleceram ou porque não tinham condições de educar, acabaram sendo ausentes. Isso gera um impacto gigantesco nas relações da vida adulta ou do jovem adulto. Então, é importante minimamente investigar o contexto que você cresceu, que você se desenvolveu. Então, ah, o meu pai, quando descobriu que a minha mãe estava grávida, foi embora e abandonou a minha mãe. Isso é um discurso super comum. Qual o impacto disso, desse discurso que você escutou de que você foi abandonado? O teu pai não quis ficar com você. Ou que depois que você nasceu, a tua mãe foi embora e te entregou para doação ou para adoção ou para uma família e ela não quis estar contigo. Aqui é uma situação extrema, mas tem muitas situações semelhantes a essa. E que aí, a criança que se desenvolve com essa falta, ela vai seguir reproduzindo nos relacionamentos uma busca incansável por um parceiro ou uma parceira que preenche esse espaço vazio. E aí, ela diz, ah, eu só me relaciono com pessoas que me abandonam. Por que será? É o que ela está vibrando, né? É o que ela conhece, né? É o que ela conhece. Vibrar é o que ela conhece. É o que ela viveu, né? E por mais que a pessoa é interessante, porque, ok, eu não quero viver aquilo que eu presenciei no meu pai, na minha mãe, o que eu passei de pequena, na adolescência. O não querer não significa que você não vai atrair esse modelo, né? O não querer não significa nada. 5% só, né? Do racional aí. Então, não adianta. Sabe, Gabi, e audiência, né? E pessoal, tem um livro da Judith Vioste que chama Perdas Necessárias. Esse livro é muito antigo. E aí, tem um trechinho que ela fala que nós provocamos aquilo que mais tememos. Que é o poder. Por que a gente se relaciona, se vincula, se aproxima? Não é o meu vocabulário habitual, né? A atração, o se atrair, mas é a mesma coisa. Então, por que que eu me vinculo? Por que que eu olho pra aquela pessoa lá na festa que eu nunca vi, que eu não sei da história dela, e alguma coisa pega comigo, assim? Tipo, uau! Esse é o homem da minha vida, essa é a mulher da minha vida. Meu amor, é teu inconsciente dizendo assim, essa história que esse cara carrega, essa história que essa mulher carrega, vai fazer eu comprovar que aquilo que eu tenho medo é real. E aí, as histórias se repetem. Num outro contexto, num outro cenário, com novos personagens, com uma roupa diferente, né? Mas a história se repete. E enquanto você não resolver a história com esse passado, não encontrar um novo sentido, não aprender a resolver realmente a dor, e aqui eu tô dando um exemplo, né? Você que tá aí nos assistindo, coloque-se na sua história. Enquanto você não resolver a história do teu passado, não vai ter presente, não vai ter futuro diferente. É simples assim pra qualquer área da vida. Nós estamos aqui, né, focando em relacionamento, mas é pra tudo, tudo, todas as áreas da tua vida, você vai reproduzir aquilo que você aprendeu. por mais doloroso que seja. Por mais, né, não quero que aquilo aconteça, não tenho, não quero. Não. Vai acontecer quando tem a dor ali envolvida, quando você, sabe, impregnou aquela história, né? Tem que dar um novo significado, tem que ressignificar as memórias, o passado, as emoções, né? Ontem mesmo, eu tava conversando com uma pessoa, porque eu falei que eu viria aqui, né, falar sobre esse tema, e aí ela falou assim, sabe que eu tenho um problema no meu relacionamento, né? Muito comum. Ela disse assim, eu não tive um pai presente, né? Então, ela vem de um sentimento de abandono. E ela falou, e isso gera um impacto muito grande na minha relação hoje. Daí eu disse, mas o que que tu percebe, né, que te impacta no relacionamento com teu esposo hoje? Ela falou assim, parece que nada do que ele faz é suficiente. Todo o carinho que ele me dá, toda a atenção, eu sempre quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Ou seja, né, a falta que ela tem do pai, né, do sentimento de abandono, de não se sentir amada, né, de não ter recebido o que ela queria, ela faz essa projeção com o marido. E por mais que seja o João, o Paulo, independente do homem, porque nunca ia suprir o suficiente. Não, não existe. Não tem como suprir. Então, assim, isso que eu falo que é autoconhecimento. Entendendo essa dinâmica, esse modelo que ela tá reproduzindo, é buscar ferramentas, porque hoje, gente, existem muitas coisas. Eu nem sei se você sabe, mas eu uso a FT, né? Que é uma técnica que reprograma, ressignifica, né? Ou seja, limpa abandono, rejeição, enfim, várias questões do passado, que é o que você falou. Porque se a gente não olhar pra isso, a gente vai ficar reproduzindo com fulano de tal, daí você termina o relacionamento achando que vai encontrar o príncipe ou a princesa, e quando vê de novo o inconsciente de trás, uma pessoa é de novo, né? E vai reproduzindo isso. Muito bom. E é, essa é a realidade, né? De não ter como fugir, na verdade. Não, não tem. E tu sabe que o Bert Hellinger, né? Que é o criador das constelações familiares, ele sempre fala que é tudo tão simples de se resolver. A questão toda é que a dor acaba tomando uma proporção muito maior do que a solução, né? Então, as pessoas que têm muita carência, que têm sentimento de abandono, elas têm uma dificuldade de se libertar disso e falar, ok, esse passado me constitui e eu não tenho pai. Não, você tem pai porque senão você não estaria aqui, né? Não, nós não sabemos até então a possibilidade de gerar um filho sem espermatozoide. então essa história do eu não tenho pai, ela é uma fantasia criada pra você seguir repetindo a fala do não tenho. E aí você vai pro relacionamento dizendo, eu não tive isso, eu não tive isso, eu não tive isso, você que tá aí agora tá a serviço de satisfazer isso que eu não tive. É mentira. A falta, né? É mentira, você teve. Por mais que você não tenha tido a convivência, a interação, a troca, e eu como psicóloga, que estudo a abordagem do Bert Hellinger, compreendo o que? Que sim, a dor da falta, ela existe, ela é real. Só que essa dor agora é do adulto. Então, fazer as pazes com a história dizendo, papai, você fez muita falta, eu senti muita falta de você, você, ai, né? Essa relação que não foi possível estabelecer me causou x, y, z situações e danos. E eu, lido e luto e procuro até hoje compreender. Mas é encontrar um lugar de afeto dentro desse coração dizendo assim, eu tenho pai, sou 50%. 50% dele me constitui, independente se eu o conheço ou se eu não o conheço. A mesma questão é pra mãe, né? Reconhecer a falta que esses cuidadores fizeram. Porque tem muitas pessoas pessoas que tiveram uma convivência com o pai e com a mãe, mas esses pais estavam tão preocupados ou porque tinha alcoolismo, ou porque tinha traição, ou porque tinha violência, ou porque tinha dificuldade financeira que eles estavam ausentes, né? Os filhos não tinham espaço pra existir naquela família. E ai, você cresce vivendo, a pessoa cresce vivendo o abandono. E viver esse abandono é também reconhecer o quanto foi difícil estar no meio daquele casal complicado, né? Com essa relação conflituosa, disfuncional. Então, olhar pra isso e reconhecer o quão difícil isso foi é um dos passos iniciais pra não levar pra relação a dois toda essa carga, né? Então, falar assim, esse problema é meu, essa dor é minha, essa ausência é minha, essa ferida é minha, eu vou ter que aprender a dar conta dela. É, e até mesmo a gente sabe que muitas vezes isso é bem delicado, né? Uma pessoa fazer isso sozinha e pra isso que existem profissionais também, né? Como você e eu, enfim, porque eu já passei por isso e eu sei o quanto é difícil, né? Mesmo eu me trabalhando, entendendo, então imagina alguém que não tem consciência que tá reproduzindo ali um padrão, né? Familiar. Então, gente, não tem saída, né? A gente tem que olhar pra isso, encarar, porque, ou seja, ou você escolhe a tua vida ficar assim, né? Você reproduzindo relacionamentos que não são saudáveis ou você assume encarar a responsabilidade, porque eu acho que é o primeiro passo, né? Ok, a minha vida não tá legal, meu relacionamento não tá legal, então o que que eu vou fazer com isso? Como que eu vou resolver a situação? E às vezes passa anos, né? A pessoa tá cada vez pior ou ela se acomoda na situação, né? E não tá feliz. Se conforma. Se conforma. É assim mesmo, né? Ele é assim, ou a vida é assim, a história não é, não é, a gente tá aqui pra ser feliz, a gente tá aqui pra ter relacionamentos saudáveis, nem só homem e mulher, né? Como casal, mas no contexto em geral, pessoas que talvez atraem amizades que não são legais, né? Colegas de trabalho, tudo é relacionamento, tudo é relacionamento. É que a nossa vida, ela inicia na relação com a nossa mãe, né? Pensando que tudo aconteceu dentro do previsto, dentro do programado, você passou os seus primeiros anos de vida, de convivência com a mãe biológica e com o pai biológico, né? Então, a nossa primeira relação, ela começa com esse primeiro amor e com esse segundo amor que é o pai, a mãe e o pai, né? Então, a importância de compreender que nós vamos reproduzir esse modelo eternamente, é importante isso pra você falar assim, tá, então, qual é a referência que eu tenho desse primeiro modelo? Porque senão, você vai repetir eternamente, aquele programa vale a pena ver de novo, sabe? Você tá lá, entra ano e sai ano, você tá vendo mesma novela, mesma cena, mesma história, o mesmo sentimento, as mesmas dores, os mesmos traumas, os mesmos abandonos, as mesmas traições, porque quando a gente fala de traição, a gente não fala só entre parceiros, né? A gente fala entre sócios, a gente fala de traição entre amigos, então, assim, peraí, se você tá reproduzindo muitas traições, você talvez precise olhar se traição faz parte da tua história de vida, e aí tem traição com dinheiro, tem familiares, né, que entram em conflito por causa de patrimônio, e daí um que mentiu pro outro, que um que ficou com mais e enganou o outro. todos os tipos de traições, né? E isso se perpetua ao longo da vida, até o momento que você compreenda e consiga falar, tá, peraí, por que que eu escolho me relacionar com pessoas que têm tais e tais comportamentos? Porque esse é o desafio, é você reconhecer, né, você da audiência, eu também precisei reconhecer, acredito que você também, que eu escolho, fui eu que escolhi aquela pessoa que me maltratou, fui eu que escolhi aquela pessoa que mentiu pra mim, não porque ele fez tal coisa pra mim, mas foi você que escolheu aquela pessoa. Quando eu recebo alguém que diz assim, como é que pode, como é que pode ele ter feito isso comigo, eu falei, não, ele não fez isso com você, foi você que escolheu essa pessoa e não avaliou os sinais que ele te deu no início da relação, por que? Porque pra você esse é o normal. É, e muitas vezes é bom se alientar que é inconsciente. É inconsciente. Por isso a pessoa, porque assim, ninguém vai escolher, ah, eu quero um homem que me trai, eu quero um relacionamento que não seja, ninguém escolhe isso, só que o fato é que quando você tá numa relação assim, é que você tem que ter esse olhar e dizer, peraí, por que que eu manifestei essa pessoa, por que que eu escolhi esse relacionamento, ou tá no relacionamento ainda, né, então é que tem que olhar pro nosso passado, entender o que a gente viveu, né, as situações, e a gente vai tendo esse autoconhecimento, e se não consegue resolver sozinha, sempre tem saída, né. Quanto você também já investiu, né, em autoconhecimento, eu sei, eu também, assim, é uma caminhada que a gente não para nunca, a gente não para nunca, né. Nós seremos eternos e incompletos, nós seremos eternos e incompletos, né, é o fim, em busca dessa completude, para ir para uma relação inteira, para encontrar um outro, eu sei que é clichê, né, mas para encontrar um outro inteiro, e ambos complementarem uma vida do outro, e isso não significa que não vai ter problema, longe disso, porque são duas pessoas diferentes, com histórias diferentes, com experiências diferentes, que vão precisar aprender a se relacionar. O que eu entendo, né, Gabi, também escuto muito e vejo, é a dificuldade que as pessoas têm para construir uma relação, porque uma relação é construída, não é, ai, a gente se ama e pronto, acabou, está tudo certo. Mentira, gente, é coisa, isso é conversinha de criança. Adultos constroem uma relação, adultos decidem olhar cada um para si e para a relação e pensar assim, o que a gente pode fazer para melhorar o que nós estamos começando agora, né, e aí eu acredito que é importante eu salientar que, por que as relações se repetem uma atrás da outra? Porque às vezes as pessoas não dão espaço, né, para se limpar, para se curar, eu costumo dizer assim, quando você quer emagrecer, você faz um detox, né, e aí você termina um relacionamento e não faz um detox do relacionamento anterior para limpar aquilo, passar por um processo, fazer um jejum intermitente, se conhecer mais, entender o porquê que terminou a relação, entender os seus padrões, e aí vai de novo para o relacionamento e as coisas continuam, né, na mesma forma. A pessoa cai no precipício de novo, porque a chance de repetição é gigantesca, porque você está ali ferida, buscando alguém que vai passar pomada no teu machucado e você não foi na farmácia comprar pomada, né? Então é importante, a gente precisa salientar isso da importância de dar esse espaço entre uma relação e outra. Quanto tempo é o espaço? Não sei, depende do tamanho da intoxicação que você está. Porque se você vem de dez relacionamentos, um atrás do outro, sem o espaço de se relacionar sozinha, né, e é importante se relacionar você com você mesmo sozinha, só você que vai saber quanto tempo você vai precisar, que dieta você vai precisar fazer aí, né, uma dieta restritiva de relacionamento para poder, quem sabe, quem sabe, encontrar algo diferente do padrão anterior. É, eu acho muito interessante a gente olhar, por exemplo, para a relação que a gente está hoje e avaliar. Eu estou feliz? Está satisfatório? Como que eu estou me sentindo? Porque é nisso que você vai saber como te direcionar. Se você quer estar na relação ou se você tem medo, talvez, de terminar esse relacionamento e ficar sozinha. Que boa parte das pessoas que chegam até mim tem isso, né? E aí o que acontece? Você fica numa relação que não está satisfatória, está infeliz, né, ou seja, termina muitas vezes também a relação, encontra um parceiro igual. Então, gente, autoconhecimento é fácil? Eu não diria que é fácil, né? Porque a gente se conhecer, encarar a nós mesmos, as nossas verdades, o que a gente tem que, sabe, se conhecer, muitas vezes não é fácil, é doloroso, só que assim, mais doloroso é você ficar numa relação que não está feliz. Então, assim, primeiro tem o que olhar para mim, eu acho que tudo parte disso. Eu te escutando falar, né, Gabi, e pensei que eu acho que o mais desafiador é encarar nossas mentiras, né? Também, também porque... Eu acho que no processo de autoconhecimento, porque todo mundo tem verdade, né, mas e quais são as mentiras que você conta para você e que te... O pior ajuda é que você acaba acreditando na mentira, né? Eu falo pior, mentiroso é aquele que mente para si mesmo e é uma forma e é uma forma de amenizar a dor, as histórias e estou falando sobre relações insatisfatórias, né, eu vou complementar também salientando que é importante que a pessoa olhe para si primeiro antes de... Ah, eu vou terminar essa relação, tá? Sim. Olha quem é você na fila do pão, né? Quem é você na relação? Porque quando a gente fala de projeção, a gente fala do problema do outro, né? Então, eu não estou satisfeita com a pessoa X que compõe a relação, tá? E quem é você na relação? Você é a chata ou o chato? O exigente, o reclamando, o que nunca está bom, o que está sempre cricrizando, o que mente, o que engana, o que trai, o que não contribui, o que não quer crescer, o que não quer firmar um compromisso, que não quer assumir socialmente que tem uma relação, que não está disposta a dizer, é, eu realmente estou casado ou eu vou casar ou enfim. Então, assim, é importante olhar para essa relação insatisfatória pelos dois pontos. E lembrando que tem o eu, tem o outro e tem o relacionamento. Então, por que que um mais um somam mais do que dois? Por quê? Porque são três fatores, são três pessoas que compõem a relação, o eu, o outro e o relacionamento. Então, eu cuido de mim, ele cuida dele e nós dois juntos cuidamos da relação. Aí é que vem uma relação forte, né? Assim, digamos, bem estruturada, né? E o que que eu percebo, né? Eu não trabalho hoje com atendimento de casais. Eu uso esse conhecimento para auxiliar pessoas a melhorarem os seus relacionamentos ou entenderem se estão num relacionamento abusivo, num relacionamento que tem muito investimento de uma parte só, que tem negligência do outro, que às vezes é um casamento que se deu pela chegada dos filhos e aí não termina essa relação porque os filhos, né? Enfim, tem dependência e tal. Então, eu uso muito esse conhecimento para trazer essa percepção para as pessoas. Qual é a tua parte? O que que você está fazendo no teu papel da relação? Para que, então, o relacionamento possa, com clareza, se dissolver ou permanecer. E outra coisa importante, né, que eu percebo é que as pessoas deixam para olhar para a relação quando o incêndio já, tipo, destruiu praticamente tudo e aquele solo está quase que impossível de germinar qualquer semente. Então, não deixa a relação chegar nesse ponto, né, de agressão física, de agressão verbal, de isolamento, de falta de respeito, porque aí você uma chance de recuperação é praticamente zero. E, Ed, o que que você diria para o pessoal que está nos assistindo? Assim, os sinais, sabe, que às vezes é sutil, né, as coisas vão acontecendo, não é normalmente da noite para o dia, mas são sinais, né, que a pessoa vai dando e quando você percebe se você não está bem estruturado, né, você permanece ali ou, enfim, deixa a pessoa continuar agindo, né. Como que a pessoa consegue identificar e até o que que você acha que ela poderia fazer? Essa tua pergunta, ela amplia, né, a minha percepção para muitas áreas, porque às vezes eu fico pensando assim que as pessoas chegam e falam, meu Deus, como é que eu não vi que ele estava me traindo? Eu não, tu viu? Só que tu não quis enxergar. Vê, tu viu, enxergar foi que tu não quis, né. Então, o que que acontece? Começa a ter um distanciamento. Aquele elogio que sempre teve, deixa de existir. A pessoa que tinha um horário geralmente de chegar em casa não chega mais, aquela troca de mensagens que tinha deixa de existir, de repente vem um uma acusação, uma agressão verbal, reclama da comida. De mais coisas. De mais coisas, tipo, ai, porque tu tá gorda ou tu tá gordo, ai, olha os teus cabelos, ai, tu tá velho. E ai começa uma agressão verbal e uma agressão física. Traição, por exemplo, é uma coisa super comum, né. O casal, ele não tem mais vida sexual, ele não tem mais carinho, ele não tem mais beijo, a admiração já foi. É óbvio que alguém já entrou. Porque ai você abriu espaço pra que aquela terceira pessoa chegasse. Então, quando a gente fala de traição, e acho que é importante, porque essa é a maior, essa é a pergunta, assim, né, vencedora, quando tem traição, é por quê? Porque ambos abriram espaço pra isso acontecer. Então, alguém teve a coragem de ir lá e executar o ato. Mas o outro parceiro, que é o traído, tem 50% de responsabilidade em qualquer fato que aconteça. Exatamente. Então, quando a gente fala que tipo de indícios estão sendo deixados, observa, observa. Às vezes, o casamento que se deu por causa de filhos, porque tinha amor, então assim, precisa olhar pra relação. E é claro que também uma relação, pelo menos na minha visão, né, eu acho que nunca é como o início, aquele, uau, porque tem a paixão, tem várias coisas ali envolvidas, mas eu acredito que sim, tem como manter aquele relacionamento duradouro, né, feliz, saudável, de diálogo, de troca, de respeito, que isso é muito importante, né, de entender o outro, de saber se comunicar, como você falou, como eu me sinto, que essa pra mim é a comunicação não violenta, né, é muito interessante isso de, ok, não gostou do que aconteceu, não é apontar o dedo, brigar, né, não vai resolver, mas é como eu me senti perante aquilo. Então, quando você fala como você sentiu, a outra pessoa, opa, deixei ela triste, deixei ela magoada, né, então eu acho que essa é uma forma muito simples, mas que pode mudar muito a relação de um casal, né, não só com um casal, mas com outras pessoas, de falar como você se sente quando algo que não tá legal, né, que aconteceu, que você não se sentiu confortável. Fala, fala, nada melhor do que a gente se expressar, né, porque pior é você ficar ali triste, frustrada, e isso acabar gerando até doenças depois do que, sabe, aquela coisa que aperta aqui a garganta, e quando você vê, tá com até o teu chacra aqui fechado, né, aquela tristeza, aquela angústia, então, ó, coloca pra fora, fala, nada melhor que isso. Tu sabe, Gabi, que te escutando, né, vai me passando situações, assim, que falando dessa paixão, desse relacionamento inicial, o que a gente precisa compreender é que existe um equívoco, uma distorção sobre o que é o amor, né, o amor não é barulhento, o amor, o amor não é exigente, não é controlador, o amor é leve, ele é gostoso, e o amor, eu vou repetir essa palavra, é uma conquista de ambos, somente pessoas maduras e adultas que conseguem construir isso, então, a paixão, ela é imatura, a paixão, ela tem relação com essa vida adolescente, com essa dor, com essa fantasia, com essa ilusão, e é essa paixão que costuma destruir as relações, o amor verdadeiro, ele é adulto e maduro. E aí fica a reflexão, né, pra quem tá num relacionamento agora, como é que é a tua relação com teu esposo, com teu namorado, com teu namorado, é tranquilo, é confiável, né, porque isso também é muito importante, né, como que você avalia, né, a tua relação, e essa maturidade é comportamento de pessoas adultas, então, como é que um adolescente se comporta que é o imaturo, e como é que um adulto se comporta que é o maduro, só que tem adultos com comportamento adolescente, tem adolescentes com comportamento adulto, então, pra, né, pra fechar essa minha fala, é importante que você compreenda, eu estou me comportando como um adulto, que sou numa relação adulta, ou a nossa relação é adolescente, então, é muito importante, pra que não tenham, pra que se possa evitar problemas futuros, desenvolver maturidade, e o amor é maduro. O amor é leve, né, o amor é tranquilo, o amor é gostoso. É, tem aquela sensação boa, né, que possamos nutrir mais isso, né, em todas as nossas relações, mais amor, mais amor, o amor é um tempero bom, né, pra tudo, não só no casal, não só na relação adulta. Pra tudo, pra todas as relações, né, todas as relações. E uma coisa importante que eu lembrei agora, Ed, é o seguinte, na verdade, quando a gente fala de relação, a gente sabe que tem essas dificuldades, né, e a gente encontra no nosso dia a dia mesmo, mas assim, o que, como que a gente iria evoluir, eu penso dessa forma, né, como que a gente ia se lapidar, como eu gosto de usar esse termo, se a gente não tiver essas relações? Então, é a base de tudo, né, uma coisa é eu me relacionar comigo, ok, mas como que eu vou saber como eu estou, né, então, quando você tem uma relação, vem os desafios, vem as tuas feridas, vai tocar em coisas que você tem que olhar da tua história, né, então, eu acho incrível, vamos nos relacionar, e cada vez ir curando aquilo que a gente precisa, né. E a prova da importância disso é que o bebê humano é o único que não sobrevive, se ele não tiver o cuidado de outro, porque os animais, muito rápido, eles ganham autonomia, né, e eles vão para o mundo, e eles seguem a manada, mas eles já caminham, eles já correm, eles já aprendem a caçar, né, e o ser humano é aquele que precisa desse cuidado, dessa dependência afetiva, no aspecto positivo, para se desenvolver. Então, a Laura Gutmann é uma psicóloga que estuda muito desenvolvimento humano, e ela fala sobre isso, né, a importância do vínculo e das relações, para que as pessoas se constituam minimamente saudáveis. E, esta interação, esta troca que nos torna humanos, senão não teria necessidade de interagir. Então, que a gente possa aprender a se relacionar, porque dá para aprender. Ah, eu não sei, gente, acabou esse negócio. Ou, ah, eu sou assim, eu sou assim. Custa muito caro, mentira, porque tu tem YouTube, eu tenho YouTube, e assim, ó, eu sou um grão de areia, num oceano de especialistas, que falam sobre o assunto, né, então, tem muita gente falando sobre, hoje você vai para o YouTube, coloca no Google, os artigos científicos estão disponíveis, então, assim, ah, eu não sei se isso que a pessoa está falando, é correto, coloca lá, no Google acadêmico, que é o mais comum, né, porque os outros são um pouco mais desafiadores de pesquisar, e pesquisa, e aprende, se desenvolve, vai ler, vai ler sobre você, não sobre o outro, né. É uma, é uma busca, né, a pessoa tem que estar aberta, eu sempre falo, você tem que querer, então, como que está a tua relação, como que está a tua vida hoje? Quer continuar assim? É uma escolha sua, agora, tem meios gratuitos, muito material que é bom, tem material que não é bom, claro que tem, mas tem material riquíssimo, que dá para a gente evoluir gratuitamente, então, é só uma questão de dedicação, de querer, de se dedicar, e aí, a gente vai, né, seguindo a vida aí, cada vez mais leve, amando mais, tendo relações melhores, e Ed, já estamos, gente, eu preparei um monte de perguntas aqui, o conteúdo rolou sem eu olhar para isso aqui, e foi como tinha que ser, eu acho que a gente trouxe aí o conteúdo, é que tu olhou eu também, que era para ser, então, então, tudo certo, Ed, você atende hoje presencial, online, eu queria que você falasse para o pessoal, onde eles te encontram, né, para poder... Eu atendo 100% online, né, a pandemia me trouxe a coragem de desbravar esse universo online, e poder atender, né, o público de vários países, não só do Brasil, então, hoje eu atendo online, eu tenho o Instagram, que é o Ed Giordani Camícia, não sei se depois tu vai deixar na descrição, o Ed Giordani Camícia, e tem o canal no YouTube também, o Ed Giordani, e estou à disposição, para trocar, para a gente conversar, para o que vocês quiserem debater comigo, estou aqui. Maravilha. Só gostaria que você deixasse uma mensagem final para os telespectadores, o que você, de tudo que a gente conversou, alguma coisa que toca teu coração nesse momento, né, que você pudesse trazer aqui. Hoje de manhã, eu estava, eu estudo um livro que chama Um Curso em Milagres, que fala sobre amor, perdão, não julgamento, equívocos, equívocos e culpa. E a base desse curso, desse livro, é o amor. E o amor, ele começa como uma decisão de amar, de aprender a amar incondicionalmente. E esse processo de amar, ele começa nos nossos primeiros pares, que é o nosso pai e a nossa mãe. E aí você vai me dizer assim, mas como é que eu vou amar uma pessoa que me maltratou? Você precisa olhar e compreender. Se você não amar, decidir amar, você vai continuar a chorar, a sofrer, e vai doer. O amor é uma decisão, sim, o amor é uma escolha. Decidir superar, reparar, recuperar, e aqui eu não estou sendo romântica de dizer que não dói, que não vai chorar, que não precisa mergulhar na história e no contexto que envolve. Mas amar é uma decisão. E para que você possa amar o outro, você precisa aprender a amar aquilo que te constitui. Senão a chance de você sofrer desilusões amorosas é gigantesca. Maravilha, que lindo, que lindo. Muito obrigada aí pela tua presença, por todo o conteúdo. Espero que o pessoal em casa também tenha gostado. e aproveitar todo esse material para poder colocar em prática. Espero que faça sentido aí, né? Exatamente, que faça sentido para todos nós. E para mim fez, né? Então, muito obrigada mesmo. Eu também, quando eu falo, eu fico relembrando. A gente sempre vai aprendendo, né? Muito, muito, muito. Muito legal. Muito obrigada. Eu é que agradeço. Obrigada. 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 Obrigada.